Olá a todos, é com grande entusiasmo que estou aqui para compartilhar um conteúdo incrível com vocês, antes de mergulharmos fundo, quero fazer um pedido especial, se você estiver gostando do que estou apresentando e quiser continuar recebendo mais vídeos e informações interessantes como está, por favor considere se inscrever no meu canal, isso me ajuda a saber se estou no caminho certo e me motiva a criar conteúdos mais relevantes para você. Além disso se você acha que esse conteúdo pode ser útil para amigos, familiares ou colegas peço que compartilhe para que possamos alcançar mais pessoas interessadas, e é claro, não se esqueça de deixar aquele tão valioso like e isso realmente faz diferença e me ajuda a expandir nosso alcance, muito obrigado por fazer parte desta comunidade. E agora sem mais delongas vamos ao conteúdo. E agora sem mais delongas vamos ao conteúdo. E agora sem mais delongas vamos ao conteúdo. Música 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau. 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 Tchau.